Yo, batendo recordes, my nigga Ey, gutim, xingô A mina só que é bem bom, só que é xandom A gente vai, os denta, só relaxar na mansão Dos cheiros, eu tô nos kits, raiabuz e as bitch Eu passe de R1 tirando onda pela sede, corre Cheguei, casa cheia e som alto As mina vem visando, eu chego de assalto Domino seu olhar e também o seu espaço Se eu vou te empurrar, o moleque vem visado Nas redes sociais, o tesão de todas elas Meio insano sonho de cada uma delas O futuro é agora, eu tenho essas visões Com mulher do meu lado e vários milhões Se ligou, né, que a bitch é pesada Sustento meu cordão, pesa mais de tonelada No meu poçante, tô se perdeu mulher É só diamante nas taças, de ouro assim que é É desse modelo, batendo records Dinheiro é o poder, você tem o prazer Fama e luxúria, eu sou você Dinheiro é o poder, você tem o prazer Fama e luxúria, eu sou você Batidas que me deixam sonso Gatas me arranhando Vardia quente, bebida quente Gelo pra gelar a gente Cordões brilham, seu corpo é um petício Brilhando o greminho, yeah Então prosseguo no rap, instinto de ninfo Bateram records como um atleta invencível Fumata de beck, se mata louco a fontes da web Mas hoje ao vivo e as cores na mansão Reis, reis, reis da ostentação Se bloca dois, três dólares E repete a dose, a mina quer uma overdose Pois, 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 pois Dinheiro é o poder, você tem o prazer Fama e luxúria, eu sou você Dinheiro é o poder, você tem o prazer Fama e luxúria, eu sou você BITCH!